Olá, aqui é a Juli e no vídeo de hoje eu estou aqui porque a pedido de vocês eu decidi trazer aqui um vídeo ensinando a fazer maquiagem caseira sem maquiagem, pra você fazer o seu kit de maquiagem super fácil Mas antes, calma aí, se você é novo aqui no canal não se esquece de clicar no botão inscreva-se aqui abaixo Ative o sininho e deixe seu gostei, assim sempre que tiver um vídeo não você vai ficar sabendo Aproveita e me segue lá no Instagram, o link está aqui na descrição Pra gente saber a nossa base caseira, nós vamos forçar de um potinho recipiente pra gente estar colocando a nossa base ali dentro Em um potinho pra nossa mistura a gente vai adicionar um pouco de creme pra pele E em seguida a gente vai estar usando giz de cera pra gente estar chegando no tom da cor da nossa pele Você vai raspando giz e adicionando um pouquinho de marrom, branco, amarelo e rosa pra gente chegar no tom da nossa pele E depois é só a gente levar no microondas até que derreta tudo Com a nossa misturinha derretida ainda quente eu adiciono um pouco de talco pra pele, esse talco de neném Porque o talco vai ser o que vai fazer com que essa nossa base tire toda a oleosidade e ela fique uma base mate Depois que a gente mistura tudo direitinho é só você vir e colocar o produto dentro do potinho que você preferir E como vocês podem ver essa base fica com cobertura super alta e eu gosto bastante Eu vou aplicar ela aí na pele pra vocês verem o resultado dela Eu acho que pra uma base caseira ela tem uma cobertura super bonita, ela fica com acabamento bom e ela é super simples de fazer Pra gente estar fazendo nosso pó compacto caseiro nós vamos forçar de um desses potinhos pra gente estar colocando pó depois Em um potinho eu vou adicionar talco pra beber Ou então você pode estar utilizando maisena amido de bico Você adiciona a quantidade necessária que você quer fazer o seu pó E aí pra gente dar a cor você pode estar usando corante, tanto esses líquidos como corante em pó Eu estou usando corante marrom, amarelo e rosa pra gente conseguir chegar ali no tom de pele E aí em seguida eu venho adicionando um pouquinho de água quente pra gente estar desmovendo a nossa cor e misturando ali com talco Até que ele fique parecendo uma massinha Ela não pode ficar na consistência muito mole porque senão vai demorar muito pra secar E aí é só você pegar o produto que a gente fez, colocar no seu recipiente, apertar bastante ali pra ele ficar direitinho Vem com o papel toalha por cima pressionando pra tirar o excesso da água Então você deixa secando de um dia pro outro e nosso pó compacto está pronto Eu recomendo sempre fazer o pó um pouquinho mais escuro porque depois que ele seca ele tem tendência a clarear bastante É só você usar e ele fica lindo Pra gente estar fazendo nosso blush, nós vamos ter salto de recipiente onde a gente possa estar colocando Eu estou adicionando um pouquinho de talco ali no meu potinho Pra quem não tiver, você pode estar adicionando também a mid-milho que é maisena E aí pra gente dar a cor do nosso blush, nós vamos usar colorau, que é um tempero vermelho-laranjinha Ou então você precisa estar usando corante rosa, vermelho, na cor que você preferir E aí em seguida eu venho adicionando um pouquinho de água quente pra gente conseguir misturar tudo direitinho ali E ela ficar um pouquinho mole, não pode ficar muito mole, tem que ficar na consistência de uma pastinha E aí é só você colocar o produto ali no seu recipiente, pressionando bastante, vindo com papel toalha depois por cima Pressionando pra que tire o excesso de água E aí é só você deixar secando de um dia pro outro e você já pode usar o seu blush Como vocês podem ver, fica uma pigmentação incrível Ele fica super lindo e você pode fazer na cor que você quiser Pra gente fazer o nosso rímel casero, nós vamos passar a giz de cera E uma embalagem dessas de rímel vazio pra gente estar colocando o nosso rímel dentro depois Em um potinho eu venho raspando o nosso giz de cera preto Quanto mais você colocar, mais preto ele fica E depois eu venho adicionando um pouco de vaselina Ou então pode ser manteiga de cacau Pra gente deixar o rímel mais sequinho e mate, também mais grossinho A gente coloca um pouco de talco pra beber E aí depois é só a gente levar pro micro-ondas E ir colocando aos poucos até que ele derreta 100% E com a mistura ainda mole e quente Você adiciona o produto ali dentro do potinho do seu rímel E deixa ele esfriando pra que depois ele engrosse mais E aí é só você testar, como vocês podem ver A pigmentação fica super forte Pra um rímel caseiro ele fica muito bom Ele não é um rímel de alta resistência à prova d'água Mas ele deixa os cílios super volumosos, alongados e bem pretinhos E o vídeo é esse, espero muito que vocês tenham curtido Um super beijo e a gente se vê no próximo vídeo Tchau, tchau